Salve, salve investidores! Vou estar comentando com vocês as ações que mais tiveram compra nesta semana. Começando pelas ações do índice Bovespa, destaque para a ação do Magazine Luiza, MGLU3, LAMI4, ITUBE4, VVAR3, KLBN11, Vale3, Multi3, BBDC3, UAL4, e BTOW3. Entre as esmails, destaque para a Lite 3, seguido de Multi3, GFSA3, MUV3, AMAR3, GOAL4, CESP6, Tiet 11, EVEN3 e RAPT4. Bom pessoal, essas foram as ações que mais tiveram compra nesta semana. Termino o vídeo por aqui, um forte abraço a todos e bons investimentos! RAPT4. Sobre o vídeo em aquellas ительно RAPT4 .. o kleiner uma exterior de miarınija, UBA6, e dos bitters. Os器 artists bon적 produce, e dos 기자 leit Felipe I 외 mature Flowers,